E aí, como está aí a piscina? Eu estou na piscina. Está um bocado fria. Eu estou na piscina. Está um bocado fria. Como é que funciona? Esta resposta, isto que eu estava a explicar. Parte de cima, se eu deslizar para cima com o rato... E aí, como está o piscina? Diz-nos o que a nossa menina falou. Repete o diálogo. Em vez de nem que ela falou, vocês não entendem, querem perceber o que é que a Priscila falou. É só deslizar para cima. Para responder ao que a nossa Priscila falou, vamos deslizar o rato para baixo. Então, está aqui as respostas. Na parte de baixo, aparecem horizontalmente as respostas. Pode ter só uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro, ou até pode ter cinco respostas. Podemos chegar às cinco respostas. Neste diálogo aqui, que vai ser um dos diálogos mais importantes para a conclusão do jogo no futuro, temos aqui, ó, três respostas. A primeira, I am the pool, estou na piscina. Agora vou deslizar tudo. Da esquerda de tudo, ou seja, nem para baixo. Nem para baixo com o rato. Agora vou andar tudo para a esquerda. A da esquerda de tudo. I am the pool, estou na piscina. I am the pond. Na plant. Não sei o que é a plant. Não sei se é coisa da elétrica. Esta parte aqui das power notes ou plants, onde nós salvamos as pessoas, também tem um reflexo, digamos, na consertar as redes elétricas da zona. Uma coisa importante, nós somos, é como se fôssemos uma engenheira. A nossa menina, a nossa Priscila, é uma espécie de uma engenheira. Só que ela, através das suas engenhagens, vai conseguindo manter a, digamos, a cidade, neste caso o distrito, a pool district, o distrito da piscina, vai lá assim, talvez que seja, mas não sei, distrito da piscina, pool district, é o nome da terra onde ela está. Digamos, não do planeta, mas da terra, da cidade, do planeta onde ela está. E pronto. Então, respostas possíveis. I'm the pool, estou na piscina. Estou na plant, que não sei o que é que se dizia exatamente. Está um bocado fria a piscina. Vou dizer que está fria. Vou dar-lhe piscinar aqui. Sim, é normal. Estamos no inverno, disse ela. Vou andar a deslizar para baixo. Não sei muito bem o que é que é, mas aqui estamos a trabalhar com os powers, talvez. É por isso que estou aqui, para arranjar esses tais power plants, essas torres elétricas. Sim, eu sei. Sim, eu já tinha dado por isso, basicamente. Podes-me traduzir aqui alguma mensagem secreta? Este aqui é o que faz, digamos, recebe as chamadas das mensagens secretas. Não funciona. Ele disse, não funciona. Tenta lá, tenta conseguir uma mensagem para mim, diz a nossa Priscila. Ele disse, tudo bem, vamos lá então. Vou piscinar aqui. Seta para cima, repete o que ela falou, seta para baixo. Tinha as opções de resposta, que o dado de tu andar para a esquerda e para a direita não tem mais nenhuma, só tem esta resposta. E para escolher uma resposta, clique esquerdo do rato. Eu esqueci de dizer isso, pessoal. Para escolher uma das respostas, clique esquerdo do rato. Ela inspirou. Ele está a tentar concentrar-se para receber a mensagem. Ele é como se fosse... Ou soa-me... Ela respirou fundo outra vez. A Priscila está a respirar fundo. Está à espera da resposta dele. E agora aqui, pessoal, temos cinco opções de resposta muito importante. Primeira de três suaves e uma spiny. Não sei o que é que é spiny. Uma tripla. Uma viagem, dois corpos, dois corpos. Seis... Seis pincrix, não sei o que são pincrix. Seis pincrix. Ele depois espera. Não, são sete. Parece algo como gira. Pessoal, e para me facilitar a vida, vou escolher a spiny. É importante vocês memorizarem o que vão escolher nesta resposta, pessoal. Já vos estou a dizer. Ela disse... Então, queridinha, a nossa Priscila. E... Preto. E... Sharktrips. Não sei o que é. E... E... Indigo. Indigo. E... Dark. Escuro. E... Preto. Quer dizer. Red. E vermelho. Pessoal, eu vou escolher indigo. Não, eu vou escolher vermelho desta vez. Vou dizer... Twist. Ou seja, girar. E... E vermelho. E... E... Vermelho. Red. Não... Orange. Não... Laranja. Tem que ser mesmo vermelho. Red. Não... Orange. É tão que é isto e sou a nossa menina. Pronto. E... Pessoal, não tenho a certeza. É por isso que eu estou a escolher diferente. Já escolhi Twist. Porque é diferente da primeira vez que joguei. E agora escolhi vermelho. Porque é a primeira vez que escolhi Indigo. Eu quero ver também no futuro se nós escolhermos códigos diferentes. Estes códigos vão ser para desbloquear lá uma... Uma Trap Door. Uma... Uma... Digamos, uma porta secreta lá. Um portal muito especial. E eu quero ver se mudar o código também depois o fim do jogo muda ou não. Portanto, nesta vez eu escolhi então ali o Twist. Escolhi também a cor vermelha. E ela disse... Vermelho? Não poderá ser laranja? E olha que ele vai responder. Que diferença? Que diferença? Queres que eu corrija a power ou não? Tu queres que eu corrija a power ou não? Não pode fixar sem me bugar? Oh, Deus. Podes... Podes... Podes reparar essa power plant sempre chatear a cabeça? Meu Deus. Acho que a mensagem já está segura comigo. Pronto. Uau, fantástico. Estou deixando. Enfim da água. Eu vou embora. Desfruta da água. Vou embora. Desfruta da água. Ficou chateada a nossa menina. Oh, cara. Vamos lá. Desculpa. E pronto, pessoal. Saímos do primeiro diálogo. Acho que deu para perceber como é que funciona a questão dos diálogos mais ou menos aqui no jogo. Vamos então continuar aí a explorar Shift sem largar. Já estou na direção diálogo importante. Seta para cima. Até ouvir aquele som tum, tum, para interagir com a barra de espaços. 3D é muito bem trabalhado, pessoal. Olha aqui. Barra de espaços. A espécie. A pre-war nodes were supposed to form a circuit. Mas eles drifted out of alignment all the time. Infotentemente, the terminals were in gibberish. So I just had to keep swinging each node around and around until it was fixed. If this seems like telekit work to you, it was not. The nodes had a built-in safety, so there really was no risk that I'd ever sliced through anyone's house with a bean. So the job was actually boring. I just had to keep trying different settings. And I'd start to daydream. I'm on the roof of a building. There's someone trapped inside, their path blocked by the fire of a line shooter. When I drop down, they'll make a run for it. I need to make sure I land in a spot where I can shield them from the shooter's fire as they cross the room to the exit. There are nine spaces in the building on a 3x3 grid. The trapped person, the shooter and the exit are each in one space. Your job is to figure out where to land to block the shooter's fire as the person escapes. Each space corresponds to a key on your keyboard in the top left corner of the grid you set up at the start of the game. When you press a key, you'll hear what's in that space. E pronto, pessoal. Este é o que está lá. Agora vai ter que reparar a sua primeira power note. Chama-lhe o que quiserem, não sei muito bem o que é que é tal power note, mas é o que ela tem que reparar. Basicamente, essas power notes, elas têm que ser alinhadas para que a corrente, ou algo do género, passe de uma forma fluida. Só que, curiosamente, elas estão sempre a desalinhar. Então, o trabalho aqui da nossa engenheira, da nossa Priscila, é corrigir essas power notes. A forma de corrigir essas power notes é que me deixa um bocado confuso. Talvez não esteja a entender aqui bem no inglês. porque nós, para corrigirmos, é como se estivéssemos na vista aérea e temos que, digamos, resolver um puzzle, um mistério. Basicamente é isso. Esse mistério é sempre de salvar gente. Agora, eu nunca percebi se realmente Priscila, com estas ações, salva realmente gente ou então é o raciocínio que ela tem que fazer para simplesmente conseguir corrigir as tais power notes. Eu nunca entendi muito bem isso. Eu acho que é a segunda opção. Acho que, basicamente, nós, na verdade, não estamos a salvar ninguém. Simplesmente é a forma dela raciocinar para conseguir corrigir as tais power notes. Como é que nós corrigimos? Entramos, então, pessoal, na terceira fase do jogo. Já vimos a fase da observação. Já vimos a fase da exploração. Agora entramos na fase da estratégia. Pessoal, é como se nós estivéssemos a ver, digamos, um mapa em visão aérea. Só que nós não vamos andar com as setas. Nós não vamos movimentar. Nós vamos andar pelas tabelas. Neste caso, começamos com tabelas de 3x3, ou seja, 3 colunas e 3 linhas. E o objetivo é muito simples, pessoal. Vai ter um cara a disparar. Nós vamos colocar um escudo. O objetivo é que o nosso escudo fique a, digamos, assegurar as balas desse cara para que a pessoa que esteja ali num canto consiga chegar à saída. Como funciona na prática? Como eu falei, pessoal, que é, começamos com um, digamos, uma tabela de 3x3. As primeiras teclas que vão contar vai ser, digamos, as teclas das colunas e das linhas. Mas, neste caso, só 1, 2, 3. Neste caso, 1, 2, 3 do nosso teclado numérico. Isto aqui, pessoal, acreditando que vocês estão a configurar as teclas igual ao que eu configurei. Portanto, 1, 2, 3 do teclado alfanumérico acima mostra-me as 3 colunas da primeira linha. A tecla Q, W, E mostra-me as 3 colunas da segunda linha. E as teclas A, S, D vão-me mostrar as 3 colunas da terceira linha. 3x3. Quando nós tivermos mapas 4x4, já vai ser 1, 2, 3, 4. Q, W, E, R e vai ser A, S, D, F e vai ser Z, X, C, V. Quando forem mapas de 4x8, ou seja, 4 linhas por 8 colunas, vamos ter que usar todas as teclas que nós definimos. Portanto, neste caso, como é 3x3, só vamos usar mesmo aquelas 1, 2, 3, A, S, D e Q, W, E. Portanto, vamos ver o que é que está no 1. Pronto, a pessoa está neste momento, isto parece uma pessoa a gritar, disse a nossa querida Priscila. E depois ele estava a dizer, as pessoas, neste caso, está perfeitamente alinhada com a saída, mas em certas situações, elas podem se movimentar também em diagonal. portanto, na casa 1 está a pessoa, na casa 2 está aqui, quando dá este som, pessoal, aparece um vento, é sinal que a pessoa, digamos que é uma zona onde está pela linha de mira do atirador, sempre que dá este som, significa que estamos na linha de fogo. e aqui, quando dá este som, quando dá este som, é a casa de saída, ou seja, se a nossa menina está aqui, está no 1, o objetivo é fazer com que ela chegue no 3. Portanto, o que é que acontece? Ela vai obrigatoriamente passar pelo 2 para chegar ao 3, mas vamos ver o que está nas outras casas. vou ver o que é que está na Q, está vazia, no W, linha de tiro, no D, no E, está vazia, agora, no A, está vazia, olha o que é que está aqui no S, é o, é o, é o desesperador, é por isso que, tanto, ou seja, o, neste caso, o desesperador está a disparar para onde? Para cima, se ele está no S, se eu andar para cima, está aqui o som específico dele disparar, não é, ou seja, estamos na linha de mira, e se eu andar outra vez para o 2, linha de mira, portanto, o que é que acontece, pessoal? Se eu colocar o escudo, eu agora tenho que escolher uma casa para colocar o escudo. Em continuação, procure a próxima parte.